A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 21 a 33 e 36 a 38 Naquele tempo estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade vos digo, um de vós me entregará Desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros pois não sabiam de quem Jesus estava falando Um deles a quem Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando Então o discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou-lhe, Senhor quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão de Iscariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer Compra o que precisamos para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu, disse Jesus Agora foi glorificado o filho do homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo E glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus Para onde eu vou, vós não podeis ir Simão Pedro perguntou Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora Mas me seguirás mais tarde Pedro disse, Senhor Por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti Respondeu Jesus Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade eu te digo O galo não cantará Antes que me tenhas negado Três vezes Mistério humano E ao mesmo tempo mistério divino Alguém já disse que Jesus não escolheu bem as suas companhias Ele conviveu com pessoas que eram frágeis Quem sabe por demais parecidos conosco Judas o traidor João, muito amigo Próximo de Jesus Mas por outros trechos do evangelho Sabemos como seu temperamento também era muito complicado Pedro que negou conhecer Jesus Tomé cheio de dúvidas E daí por diante Cada um pior que o outro E talvez por isso Por ser cada um pior que o outro Cada um pode se tornar melhor ainda Melhor porque a graça atua na vida deles Porque a graça realiza a obra na vida daqueles que foram chamados Entremos neste mistério Participemos da Semana Santa Se ficarmos desconcertados com as perguntas e observações de Jesus Não temamos Porque a sua misericórdia é maior do que tudo Palavra de Vida Eterna Amém